Olha o Quest de novo aqui na parada E novamente essa vibe para todas novinhas Casa amiga na balada Ela dança e se acaba rebolando E mexendo a bundinha Ela já tá na brisa da bala Ela tá já na brisa da bala Ela sentiu o efeito da bala A novinha acelerada Tá sentando e não para A novinha acelerada Tá sentando e não para Joga essa bundinha pra cá A novinha já tá coisa e louca Descendo com baseado na boca Subindo com baseado na boca Joga essa bundinha pra cá A novinha já tá coisa e louca Descendo com baseado na boca Subindo com baseado na boca A danada representa O novinha sem vergonha Pra transar fica melhor lá fora Pumba, pumba, pumba no maconha Pumba, pumba, pumba no maconha É século 21, mutaria ao extremo Solta aquela nova bolada Olha o quest de novo aqui na parada E novamente essa vai para todas novinha Caso amiga, na balada, ela dança e se acaba rebolando E mexendo a budinha, ela já tá na brisa da bala Ela tá já na brisa da bala, ela sente o efeito da bala A novinha acelerada, tá sentando e não para A novinha acelerada, tá sentando e não para Joga essa bundinha pra cá A novinha já tá crazy louca Descendo com baseado na boca Subindo com baseado na boca Joga essa bundinha pra cá A novinha já tá crazy louca Descendo com baseado na boca Subindo com baseado na boca A danada representa Eu novinha sem vergonha Pra transar fica melhor, ela foda Pumba, pumba, pumba no maconha Pumba, pumba, pumba no maconha É século XXI, mutaria ao extremo Solta aquela nova bolada sollte com baseado na boca Pumba, pumba no maconha Quando pos de chocolate Pumba, p abrir mobility Pumba, pumba, pumba no maconha Pumba, pumba no maconha A danadalungs Amém.